Você sabia que você paga uma conta de 350 bilhões de reais todos os anos? Uma conta maior do que todo investimento em saúde, educação, segurança, defesa, somados, infraestrutura... Coloca aí o ministério que você quiser. Todos os ministérios somados, tirando, claro, os pagamentos de previdência, dão menos do que a gente paga hoje pra esses privilégios ocultos. E eu consegui nessa semana, finalmente, depois de dois anos batalhando pra tentar levar esse relatório à votação, consegui aprovar um relatório que escancara pra toda a população esse custo deste privilégio que nós vamos falar aqui neste vídeo. Mas não sem antes, não sem antes, você promover aquela zona franca da inscrição no canal, você fazer aquele subsídio cruzado no botão do sininho pra você receber aí as notificações, entrar no nosso Discord pra mandar sua sugestão aí de projeto de lei pra me xingar, pra xingar os outros, pra ficar em call lá jogando dotinha, pra ficar falando mal de LOL, pra você também entrar aí no nosso Telegram, entra em nosso canal Telegram pra receber as coisas aí em primeira mão. E vamos que vamos. Muito bem, consegui aí, já neste primeiro semestre aí dos trabalhos, aprovar meu segundo relatório, né? O primeiro relatório foi sobre, e foi o primeiro relatório aprovado na Comissão do Trabalho, Serviço e Administração Pública, aliás, Trabalho, Administração e Serviço Público, neste ano, o primeiro relatório aprovado foi um relatório de minha autoria, que dá gratuidade de certidões pra aqueles que estão desempregados. Então, se você precisar de uma certidão negativa pra entregar pra algum empregador, pra algum concurso público, pra qualquer coisa, se está desempregado vai poder tirar isso gratuitamente. O segundo relatório do ano, aprovado aí nesta semana, dessa vez na Comissão de Finanças e Tributação, é um relatório que abre as portas pra que o governo divulgue quem recebe dinheiro público via renúncia fiscal ou subsídio. Então, primeiro, qual que é a diferença entre subsídio e renúncia fiscal? O subsídio é quando o governo tira o dinheiro de algum lugar, tira mesmo, então alguém pagou alguma coisa, você pagou o imposto, o governo foi lá, pegou o dinheiro do seu imposto e passou aquele dinheiro pra determinada área, pra incentivar aquela área que o governo considera estratégica. Que na minha avaliação, na minha avaliação, nenhum setor merecia subsídio. Por quê? Porque se o setor é competitivo, ele não precisa de subsídio pra sobreviver. E se ele não é competitivo, ele não merece subsídio, porque a gente não deve financiar ineficiência, né? A gente deve, pelo contrário, dar isonomia, garantir que o nosso sistema tributário seja mais isonômico, trate todos como iguais, pra que os setores mais competitivos se desenvolvam. E não pros setores que têm mais lobby, mais poder de obter esses privilégios tributários e sejam ineficientes que prosperem. Um exemplo, né, pra vocês, de como funciona discussões e o lobby sobre subsídio, né? E sobre burocracias inúteis também, e do porquê que é tão difícil revogar burocracias inúteis, ou porquê que eu demorei dois anos pra aprovar um relatório tão simples quanto esse, que basicamente faz com que o governo possa divulgar quem recebe, quais são as pessoas jurídicas que recebem subsídios ou renúncias fiscais. Por que é tão difícil? Tem um amigo meu que tem uma metáfora muito boa, né? É a metáfora do caranguejo no avião. É o seguinte, vamos supor que nós do Congresso Nacional decidimos, decidamos aprovar um projeto em que você é obrigado pra andar de avião, comprar uma gaiola e deixar essa gaiola com um caranguejo dentro. Todo mundo é obrigado a entrar no avião, gaiola, caranguejo dentro. Aí todo mundo compra a gaiola, todo mundo compra o caranguejo, é um negócio completamente inútil. Mas com uma justificativa qualquer, é... Ah, é... Porque faz... Ajuda a diminuir a propagação do coronavírus. Ou porque faz bem pra saúde mental, ficar vendo um caranguejo lá andando do lado com o outro. Qual que é a justificativa? Porque é bom pra segurança do avião ter caranguejo de reserva, porque se acontecer um naufrágio, é bom que o caranguejo sobrevive e depois você pode assar pra comer. Qual que é a justificativa mais esdrúxula, mais razoável? Muito bem. Passam-se alguns anos e a galera pensa, pô, por que diabos a gente tá obrigando o sujeito que pega um avião a deixar um caranguejo dentro daquela gaiola? Ela é realmente, não tem razão pra isso, né? Vamos revogar essa lei? Vamos revogar. O que vai acontecer? Toda associação das empresas que produzem gaiola pra caranguejo vão lá pro Congresso Nacional fazer lobby, vão fazer uma campanha nacional mostrando que as pessoas mais pobres trabalham nessas empresas, que essas empresas geram emprego, geram renda, que se você acabar com a obrigatoriedade de gaiola com caranguejo, produtores de gaiola vão, vai ter um desemprego, e esse desemprego vai fazer com que mais pessoas precisem usar o serviço público, e vai abarrotar ainda mais a fila do SUS, a fila das creches, e vai agravar o período de crise econômica que já não tá fácil, o Brasil não tá em condições de perder emprego, que essas empresas pagam seus impostos, e que esses impostos depois vão revertidos em saúde e educação. Associação Nacional dos Produtores de Caranguejo também vai fazer o mesmo lobby dentro do Congresso, falar do tanto de funcionários que eles empregam pra criar o caranguejo, do tanto que aquilo movimenta economia, do tanto que aquilo gera pro PIB, enfim, justificando os ganhos, os benefícios de toda aquela burocracia inútil que foi gerada. E isso, muito provavelmente, vai fazer com que o Congresso Nacional recue, seja intimidado a não mudar aquela regra. É assim que funciona qualquer renúncia fiscal, tributária, qualquer subsídio que a gente decida dar pra qualquer setor da economia, é sempre assim. Na hora de acabar com o privilégio, na hora de acabar com a burocracia inútil, vem o sujeito falando que aquele privilégio tributário garante XYZ empregos. Quer um exemplo muito claro disso? Hoje, nós temos um privilégio tributário pra veículos de comunicação. Veículos de comunicação pagam menos impostos na folha de salário de pagamento dos seus funcionários. A imprensa paga menos imposto. E aí você fala, pô, é bom as pessoas pagarem menos imposto, né? Claro, é bom quando todo mundo paga menos imposto. Agora, quando alguns setores pagam menos imposto, as custas do aumento de imposto de todo o resto da sociedade, que é o que acontece hoje no Brasil, os impostos são muito altos no Brasil, mas não são altos pra todo mundo. Tem gente que tem privilégio, como os veículos de comunicação, a imprensa. A Globo, quando o Congresso Nacional tentou derrubar esse privilégio, aliás, foi um privilégio que o governo Temer começou a diminuir gradualmente, né? E aí o Congresso Nacional e o governo Bolsonaro iam colocar um cronograma pra finalmente, né, continuar o plano do governo Temer de zerar, né, esse subsídio na folha. A Globo fez uma matéria no Jornal Nacional mostrando quantos empregos são gerados, quantas carteiras assinadas são geradas, etc, etc, etc. Sem dizer, claro, que na verdade, renúncia fiscal, privilégio tributário, subsídio não gera emprego nenhum. Simplesmente tira emprego de uma área pra dar pra outra. De uma área mais produtiva, uma área menos produtiva, que tá sendo financiada ao custo de todo o resto da sociedade. No final das contas, a matéria no Jornal Nacional derrubou aquela votação com a maior parte da população entendendo que era uma tentativa do Congresso Nacional do governo de aumentar os impostos nos veículos de comunicação e de, portanto, acabar com empregos nesses veículos. Quando, na verdade, era basicamente fazer justiça pra que todo o resto da sociedade não fosse obrigado a pagar a conta da folha de pagamento dos veículos de imprensa. Que, aliás, em termos de emprego, geram muito menos. Mesmo se a gente for partir de uma lógica desenvolvimentista, de que tem setores que devem ser subsidiados, tem setores que o Estado deve induzir o crescimento, mesmo se a gente for pensar sob essa lógica, que é diferente da lógica liberal, que o Estado não tem que incentivar nada, induzir nada, o mercado que decide quais são as áreas da economia que vão se desenvolver mais ou menos. Mas mesmo se você pensar dessa maneira mais cirista, ainda assim a imprensa não seria prioridade pro desenvolvimento econômico do país, pra gerar emprego, pra gerar renda, porque gera muito pouco emprego pro número de subsídios que leva. Então, esse é um exemplo de gasto que nós vamos expor e as pessoas jurídicas dos veículos de comunicação estariam expostas também dentro desse projeto. Isso é subsídio, quando você tira dinheiro de um lugar pra dar pro outro. Além do subsídio, um custo maior ainda do que o do subsídio é o da renúncia fiscal, que eu chamo de privilégio tributário, que é quando um setor da economia paga menos imposto pra que todos os outros paguem mais. Então, quando você tem um benefício setorial, um privilégio setorial, é bom quando você diminui imposto pra todo mundo. Agora, quando você mantém o mesmo patamar de imposto, a mesma arrecadação, com uns pagando menos e outros pagando mais, não por um critério de, ah, esse pode pagar mais, esse pode pagar menos, mas por um critério de, esse cara aqui tem uma lei que aprova e diz que ele deve pagar menos, e esse cara aqui, a lei diz que ele tem que se lascar. Aí, sou absolutamente contrário e aprovei este relatório nesta semana justamente pra expor, pra que a sociedade saiba que um dos maiores custos do nosso orçamento, maior do que o nosso orçamento em saúde e educação, muito provavelmente você que tá me assistindo não sabia disso, poucas pessoas devem saber disso, né? Alguns de vocês, só que não assistindo, já deveriam conhecer esse gasto. Mas a maior parte da sociedade, você vai na rua perguntar, ah, com o que você acha que o governo gasta mais? O cara vai falar, ah, acho que gasta mais com segurança, com saúde, com educação, com infraestrutura, com qualquer coisa, menos com privilégio tributário. O sujeito sequer tem noção disso. E a ideia do meu relatório é justamente permitir que esses gastos sejam expostos. E, melhor de tudo, é um relatório de um projeto que já veio do Senado. Então, na Câmara dos Deputados, basta passar aí por mais uma ou duas votações em comissões que já vai pra sanção do presidente da República. Aliás, também, pra lembrar, né? Todos aqueles deputados bolsonaristas que diziam, é, né, o Kim só aprovava projetos porque ele se vendeu pro Maia, só aprovava relatórios porque ele se vendeu pro Maia, agora quero ver ele relatar alguma coisa, aprovar alguma coisa na gestão Lira. Pois, muito bem, Lira preside o plenário da Câmara dos Deputados, os 513. Mas a maior parte dos projetos não passa no plenário, passa nas comissões. E nessas comissões, eu converso com os deputados, eu convenço meus pares, eu ajudo outros a aprovarem projetos, e em troca, sou ajudado a aprovar os meus próprios projetos. Isso é articulação política, uma boa política republicana que os deputados bolsonaristas não fazem porque simplesmente são vagabundos, porque não trabalham, porque não estudam, porque não se aprofundam na matéria pra fazer a defesa na comissão, é porque não conversam, não dialogam com os colegas de governo, de oposição, de centro, pra mostrar o seu ponto de vista e pra mostrar e pra abrir mão de alguns pontos pra que você consiga aprovar, pra criar consensos suprapartidários e supraideológicos. Esse trabalho, meus amigos, vocês nunca vão conseguir tirar de mim porque é um mérito meu, é um trabalho meu que eu faço com a minha dedicação, com o meu suor, com os meus estudos e isso, meus amigos, pode ter o presidente da Câmara que vocês quiserem, vocês nunca vão tirar de mim. Esse início de ano já começa com dois relatórios meus aprovados contra vocês, que aí estão indo já pro terceiro ano de mandato sem nenhum relatório, sem nenhum projeto e gastando muito do dinheiro do pagador de impostos com carro, gasolina, casa, apartamento funcional, esse apartamento aqui que eu fico, é alugado, eu inclusive troquei porque o GPM corrigiu do meu outro apartamento que eu tava, ficou muito caro, troquei, moro aqui com outros dois amigos, assessores que trabalham comigo, divido o apartamento, não pego auxílio moradia nem apartamento funcional, carro não tenho, não uso, uso só Uber que eu pago com o meu salário, não pago com cota parlamentar, comida a mesma coisa, o meu salário não pago com cota parlamentar e todo o resto a mesma coisa, né, nunca peguei e nunca vou pegar nenhum reembolso da Câmara dos Deputados para qualquer procedimento de saúde, né, se um dia ficar doente, aí Deus me livre, alguma doença grave, o que quer que seja, eu vou me virar como todo cidadão brasileiro precisa se virar no seu dia a dia, diferente dos deputados bolsonaristas que muitas vezes já tem aí ressarcimento de centenas de milhares de reais em seus procedimentos de saúde, alguns até de necessidade questionável para qualquer um de vocês que tenha curiosidade de ver qualquer gasto de qualquer deputado, isso é aberto no site da Câmara. Beleza, meus amigos? Um abraço, muito obrigado e até mais! Música